Fala do oi, boa tarde. Pega a gente só no flagra, né? Com certeza. Deixa eu passar aqui pra vocês, acabei esquecendo, foi um erro meu, de passar o Instagram da Mariana, que é nutricionista. É arroba dica doutora Mariana, arroba dica doutora Mariana. Tudo junto, entra lá e tem mais informações sobre o trabalho dela, tá? Hoje uma receita muito boa, viu? Bom, sempre a receita é boa, mas hoje muito diferente, isso que eu achei legal, né? Bem diferente. Gente, eu acho, Kátia, que a gente não pode, a gente tem que manter as coisas boas, mas também dá pra criar coisas novas, muito simples, mais simples, barato e gostoso. E outra, né gente, maionese. Eu particularmente adoro maionese. Eu também, hein? Mas nesse calor, a maionese fica na geladeira, vai pra mesa, perde o gelo, isso dá um problema sério, né? Aí ela é assada. Agora ela é assada, então não tem mais esse problema. É muita diferença. E ela acompanha a carne. Depende do recheio que você colocar, ela acompanha qualquer outra... Tudo, né? É, qualquer outra, assim, proteína que você colocar na mesa. Vamos anotar os ingredientes? É bem gostoso mesmo. A gente vai usar aqui, ó, pra maionese, 1 kg de batata sem casca, picada e cozida. 500 gramas de cenoura, picada e cozida. Você deixa durinha, né? Tudo al dente, tá? 300 gramas de queijo fresco, picado. Uma lata de milho verde. Uma xícara de chá de salsão, picado. Uma xícara de chá de maçã, picada. Tem suco de limão na maçã, tá, gente? Que a gente já aqui... Ah, aí, você tá vendo? A gente aqui já colocou. 50 gramas de azeitonas verdes, também picadas. Sal, pimenta e azeite. Por um molho de maionese, olha, 500 gramas de maionese, 4 colheres de sopa de creme de leite, 2 colheres de sopa de vinho branco ou suco de limão, sal e pimenta a gosto, e o recheio, 1 kg de alcatra, cozida, desfiada e temperada. E 2 xícaras de chá de molho vinagrete. A cobertura, 4 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de chá de biscoito salgado triturado, 1 xícara de chá de batata frita, aquela industrializada mesmo, quebradinha, aquelas chips e sal a gosto. Fácil, né? Super. Por onde começaremos? Vamos começar fazendo aqui, eu já tô amolecendo um pouquinho. Vamos comer um pouquinho, Cátia. Tá. Olha, não tem segredo. Tudo al dente, né? Tudo al dente. Você não deve cozinhar a batata, deixa mole. E nem a cenoura, porque a gente vai pôr um pouquinho no forno. Se a gente cozinhar demais aqui, depois vira um purê. Isso. Água e sal. Eu coloco água e sal pra cozinhar os legumes. Tá. Aí eu venho aqui e vou misturar tudo, ó. Já fica bom com esse queijo, hein? Queijo branco. Se você não quiser pôr o branco, ele é bem mais leve, né? Mas se você não quiser pôr o branco, você pode pôr até o mussarela. Ah, sim. Mais que o queijo branco. Eu prefiro. Eu prefiro. Porque ele vai se manter na textura, né? Isso. Agora o milho. Salsão. Ou alho poró, quem prefere. Mas eu prefiro salsão. Eu gosto de salsão também. Quando a gente morde, ele fica com uma crocância diferente, né? Acho que sem salsão, né? É. Aí, Cátia, ó. As azeitonas. E tá pronta a base da nossa maionese. Agora vamos temperar ela. Sal, pimenta e azeite. Eu acho indispensável a gente usar esse tempero antes. Antes de montar, né? Porque pega mais sabor, né? Eu acho. Sempre achei. Sempre fiz maionese e sempre coloquei antes o azeite. Um azeite, assim, bom, né? Pra ficar gostoso. Tem gente que põe junto com a maionese. Mas não fica o mesmo sabor, não. Não, eu prefiro assim. E olha, passa... Você faz assim? Eu faço desse jeito também. Mas não faço dia no forno, né? Eu parava nesse processo aqui. Então, mas você vai ver que ideia genial. Olha, a maionese, uma boa maionese. E eu sou louca por maionese. Eu também. Eu adoro. Tão bom, né? Eu acho que se não tem maionese no domingo, parece que não é a mesma coisa. É verdade. Eu tenho um monte de receita de maionese. Uma é mais diferente que a outra. Que legal. Bom que você vai ensinando a gente. Isso, ó. Creme de leite. O creme de leite, pra deixar ela mais fluida. E o vinho branco. Pode pôr. Tudo? Tudo. Mas se você preferir o suco de limão, né, Kátia? São duas opções. Mas, gente, aqui vai sair o álcool, porque vai pro forno. Isso. É. É por isso que eu disse o suco de limão. Aqui, ó, mexo bem pra elas se misturarem perfeitamente. O resto do azeite, porque esse azeite é tão bom. É. Chegoso. Agora, eu já vou temperar essa maionese. Hum, que delícia, ó. E maionese vai bem com peixe, com carne, com tudo, né? Até, depende do que você vai fazer, ela vai bem até sozinha. Você coloca uma cesta boa de pães. Ah, é verdade. Né? Num churrasco. E essa, ela faz assim, a vez, de uma guarnição muito melhor do que, às vezes, o arroz. É verdade. Mais completa, né? Ó. Bom, e quando você mexe nesse processo, eu vou ali, volto rapidinho. Tá bom. E aí, a gente já começa agora na parte diferente, porque essa maionese... Vamos fazer agora a nossa montagem dessa delícia? Sim. Ó, só pra você ver, Kátia, ficou bem úmida. Ficou boa, né? Super úmida. Quer dizer, ela não vai ressecar depois no forno, né? Não. Agora, eu só vou misturar aqui, ó, a carne assada que eu fiz. Como você fez a carne? Olha, eu cozinhei a carne, aqui eu tô usando maminha, mas você usa o que você quiser. A carne assada que você tiver lá. A carne assada que você tiver lá. Ela sobrou, né? Isso, sobra de carne assada. Aí, eu desfiei bem desfiadinha. Maminha, eu gosto que ela fica bem molhada. Olha, e aí, eu fiz um molho vinagrete, tomate, cebola, azeite, sal, pimenta e vinagre. Tá. Aqui, e eu já deixo essa carne assada, olha que interessante. O vinagrete. Com o vinagrete. Lina, só isso aqui num pãozinho, ai Jesus, né? Então, mas ela vai no meio, ah, quero pôr tudo. É, põe tudo, põe tudo pra ficar bem molhadinho. Bem, bem gostoso. Ó, aqui, colocamos e tá pronto. E aqui que poderia ser o bacalhau, o frango, enfim. Tudo já temperadinho. Então, o bacalhau bem temperadinho com azeite também, né? Isso, olha, a carne, eu cozinhei como eu cozinho. Normalmente, né? Isso. Aqui eu tenho o refratário, Kátia, olha. E se você quiser fazer individual, como a gente mostrou na abertura do programa. Bem forte, né? Olha, então, é super diferente. Por quê? O que você ensinou a fazer? É receita de família? Olha, ah, não sei, acho que não é de família. Sabe por quê? Kátia, eu sou viciada em receita. Eu não durmo enquanto eu não ver receita. Isso me acontece. Eu tenho esse problema. Ninguém encarne cem vezes, se é que isso existe. Eu não vou conseguir fazer todas as receitas que eu tenho. Por que a gente tem isso? Eu tenho um acervo. Você tem um acervo? Pergunte a Pâmela. Ela vive cobiçando o meu acervo. O seu acervo é em papel ou é no computador ou as duas coisas? É em papel, eu ainda não sou internetizada. Ah, não, eu tenho nas duas partes. Então, você tem esse privilégio. Ou não, né? Porque aí tem o dobro de coisa, né? Olha, se você quiser trocar, eu tenho... Agora eu tô fazendo... Por que você não faz troca de receita? Faço. Faz tipo um cubinho. Eu faço o que for de bom. Aquela inventando mais... Não, o que for de bom, eu faço. Se você quiser alguma, você pode falar... Eu tô rindo porque tá a Pâmela ali assim... Como quem me disse, ela já faz tanta coisa. Eu já não inventa mais pra vida dela. Não, Cássia. Se você quiser, a gente troca. Vamos trocar. Olha, é um verdadeiro acervo. Ó, agora sendo... Nossa, fica bem recheadão, hein? Sobre essa maionese, eu coloco... A carne. A carne fria, olha. A gente vai lembrar que isso aqui vai pro forno depois, hein? Então, agora aqui o restante. Da maionese. Ó. Isso rende, é um pouquinho de cada coisa. Nossa, hoje de manhã a gente tava fazendo e eu falei pra Pâmela. Olha, dá pra servir uma receita umas 10 pessoas. Ah, dá, gente. Porque você vai fazer fora essa maionese recheada pra fazer outra coisa, né? É, olha. Tá pronto. Agora, é só montar a cobertura. O que é cobertura? O biscoito, isso, aquele creme cracker, a batatinha, aquela... E sabe que às vezes sobra no final do pacotinho um pouquinho, ficou quebradinha, já mistura, né? E sal, pimenta, se você quiser. Manteiga. E a manteiga, ó, pronto. E fica crocante depois, é? Você vai ver agora. Ah, aí o parmesão entra opcional. Se você quiser colocar o parmesão, você coloca por cima. Agora, gente, a batatinha já tem sal, por isso que a Dalva não pôs sal aqui, né? Exatamente. Ô, Kátia, eu deixei aqui do lado nozes e uvas passas. Pra quem quiser colocar na salada de maionese, pode colocar. Poder colocar, né? À vontade. Tá. Você coloca ou não? Você acha que não precisa? Olha, eu... Essa daqui eu não coloquei, porque... É, eu acho que não precisa. Então, mas de repente a pessoa fala, não, mas pra mim Natal sem ter nozes... Ah, não foi, né? Tá aqui, ó, que eu trouxe. Isso. A gente não prefere assim. Aí o queijo parmesão vai aqui por cima. Não veio, nega? Não. Não. Ah, mas tudo bem. Aqui, salpica aqui por cima. Só o queijo e forno. Forno, 220 graus, pré-aquecido. Você vai deixar em torno de 10 minutos a 15 no máximo. Ele só vai dar uma aquecida em tudo e gratinar. Porque ele tá muito alto, então fica de olho. Olha só, vamos lá, vamos ver o que você acha. Eu vou querer esse de carne, esse aqui, né? Isso. Porque aqui você fez de carne, de frango e de... Presunto e queijo. Presunto e queijo. Presunto e queijo ralado. Ah, e aqui eu coloquei a massa folhada, já comprei ela pronta. Mas você sabe que eu tava falando esses dias, não vale a pena a gente fazer massa folhada em casa? Ah, não vale. A gente dá um trabalho danado e tá barata. Super barato. Aí, comprei, assei. Agora vamos ver. Olha como fica crocante. Você aceita um pedaço? Não. Ah, por Deus. Eu já comi hoje de manhã bastante. Eu quero ver a sua opinião. Vamos ver. Vou provar. O que você vai achar. Você serviria o que mais junto com essa... Com essa maionese? Então, eu serviria um pernil bem assado. Pernilzinho é bom, hein? Bem assado. Um arrozinho branco. Tá. E uma salada de folhas. Eu acho que tava perfeito. Nossa. Gente, perfeito é o apelido. Olha como fica molhadinho. Então, é... Recepta. É isso que eu acho bacana. A de bacalhau, pra quem gosta, que é meu caso, Kátia, fica espetacular. Nossa, que delícia. É muito diferente. Muito diferente. Sabe o que eu gosto de colocar também? Em volta dela pra servir? Sabe aqueles pãozinho que sobra, a casca do pão, que você tempera bem, joga azeite e põe no fogo? E orégano. Isso, orégano. E você coloca em volta dele. Menina, mas isso aqui fica muito saboroso. É muito bom. E é tudo muito simples. Mas sabe o que eu achei legal? Gente, não muda a textura da maionese. De jeito nenhum. E a carnezinha, como ela foi temperada junto com aquele vinagrete, nossa, que é muito bom. A única coisa que eu fiz com o vinagrete, depois que eu temperei, eu deixei ele numa paneirinha pra ele escorrer bem, pra ele não ficar aguando sobre a maionese. Nossa, que é bom, né? É um prato super diferente. Gente, ó. Vou te falar uma coisa, tipo da receita. Se eu visse numa revista, eu não faria. Então, exatamente. E quando a gente vai misturando tudo, vai vindo um aroma tão bom. Depois que você prova, você fala, gente, que negócio mais gostoso. E a facilidade de fazer. Aí você fala, mas você misturou. Não, gente, é só cozinhar e depois ir misturando. Não tem segredo, qualquer pessoa. Vou te dizer que é dos deuses. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu gosto bastante. Olha, agora eu já gosto também. Você gosta? Bastante. Vai estar nas minhas prediletas. Gente, faz que é muito bom. A textura da maionese continua como se a gente não tivesse misturado tudo. Depois, na outra camada da carne com o vinagrete, fica maravilhoso. E depois, o sabor desse crocante aqui por cima. Nossa, que é muito bom. Ô, Kátia, tem uma dica com a maionese. Qual? Que é assim. Por exemplo, quando eu vou fazer maionese, independente dela ir pro forno ou não, a maionese que eu vou utilizar, seja ela que eu fiz em casa, ou seja ela que eu comprei, gelar. Porque se eu gelar, ela adere... Se tá geladinha. Isso. E ela, aqui, ó, você viu? Ela tá perfeita. Ela não tem... Derreteu. Exatamente. Porque a gente pensa que vai derreter e vai criar líquido embaixo. Exatamente. Não ficou ótimo. Não. Perfeitamente. A menina arrasou, viu? Vou fazer na minha casa. E os cursos? Olha, Kátia, agora encerrando, né? Eu queria desejar Feliz Natal a você. Obrigada. E a todos. Olha, há tanta gente que tá com a gente. A Lai. Olha, tanta gente. Não dá pra dizer o nome. Não dá, não. Nome é nome, né? Mas o pessoal do Facebook. Gente, que Deus abençoe vocês. Kátia, você é muito amada. Obrigada. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Eu imagino. Você compartilhar tanta coisa boa com a gente, né? O ano que vem já estamos juntos. Com certeza. Com certeza. E assim, pedir a Deus que ele possa iluminar mulheres e a todos que estão aqui. E ao pessoal de casa também, né? Ao invés de se entregar para os momentos difíceis de ter, sentir caído. Que caído, o quê? É aí que a gente tem que ter mais força ainda, não é? É, o pessoal, olha, gente, muito obrigada. Tanto carinho, tanto carinho. Entra lá na minha fanpage, quem quiser curtir, da Alva Zanforlin. E a gente continua junto. Olha, para saber dos cursos para o próximo ano, 2917-2568. 2917-2568. Vocês voltam quanto de férias? Então, a gente deve voltar dia 4, eu já estou aqui. 4 de janeiro. Já, isso. É, mas aí eu estou de férias. Eu sei. Mas eu já estou aqui de volta. E os cursos? Vocês devem voltar em torno do dia 15, mais ou menos, de janeiro. Então, já anota, você vai se informando. 2917-2568. Arrasou, como sempre. Obrigada. Um Feliz Natal para você, viu? De muita paz e muita luz. E saúde. Porque o resto a gente está atrás. Né?